A Paixão de Jesus Cristo e os Divertimentos do Carnaval Consumabuntur Omnia, que escrita som per profetas de Filho, hominis. Será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas no tocante ao Filho do Homem. Lucas 18, 31 Não é assim uma razão mística que propõe hoje a Igreja a nossa meditação, Jesus Cristo predizendo a sua dolorosa paixão. A nossa boa mãe deseja que nós, seus filhos, nos unamos a ela para compadecermos do seu divino Esposo e o consolarmos com os nossos obsequios. Ao passo que os pecadores, nestes dias mais do que em outros tempos, lhe renovam todos os ultrajes descritos no Evangelho. Querela também que roguemos pela conversão de tantos infelizes nossos irmãos. Não temos, porventura, bastantes motivos para isso. Não é sem razão mística que a Igreja propõe hoje a nossa meditação, Jesus Cristo predizendo a sua dolorosa paixão. Deseja a nossa boa mãe que nós, seus filhos, nos unamos a ela na compaixão de seu divino Esposo e o consolemos com os nossos obsequios. Porquanto, os pecadores, nestes dias mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Tradetor gentibus. Ele vai ser entregue aos gentios. Nestes tristes dias, os cristãos, e que saem entre eles alguns dos mais favorecidos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão, já não às ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação da sua traição. Eles o trairão, não por trinta dinheiros, mas por coisas mais viz ainda. Pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer, por um divertimento momentâneo. Iludetur flagelabitur etonspoetur. Ele será motejado, fagelado e coberto de escarros. Uma das baixezas mais infames que sofreu Jesus Cristo em sua paixão foi que os soldados lhe vendaram os olhos e, como se ele nada visse, o cobriram de escarros e lhe deram bofetadas, dizendo, profetiza agora ao Cristo quem te bateu. Ah, meu Senhor, quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos vós não são de novo infligidos nestes dias de extravagância diabólica. Pessoas que se cobrem o rosto com uma máscara, como se Deus assim não pudesse reconhecê-las, não tem empejo de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas, licenciosas, até execráveis blasfêmias contra o santo nome de Deus. É postquam flatilaver em obtidem teu, e depois de o terem assultado, o farão morrer. Sim, pois se segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação do Filho de Deus, Ah, nestes dias, Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. É exatamente isto que Jesus Cristo quis dizer a Santa Gertrudes, aparecendo-lhe num domingo de quinquagésima, todo coberto de sangue, com as carnes rasgadas, na atitude do ete homo, e com dois angozes ao lado, os pais que apertavam a coroa de espinhos e o batiam sem piedade. Meio pobre, Senhor! Refere o evangelho em seguida, que aproximando-se Jesus de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada e pedia esmolas. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era. Sabendo que passava Jesus de Nazaré, apesar de a gente raiar, a fim de que se galasse, não cessava de gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. e por isso mereceu que, em recompensa de sua fé, o Senhor lhe restituísse a vista. Fides tua, te salvum fede, a tua fé te valeu. Se quisermos agradar ao Senhor, eis aí o que também nós devemos fazer. E me demos a fé daquele pobre cego, e neste tempo de desenfreada licença, enquanto os outros só pensam em se divertir com prazeres mundanos, procuremos estar mais que de ordinário diante do Santíssimo Sacramento. Não nos importemos com os escárnios do mundo, lembrando-nos do que diz São Pedro Crisólogo. Que iocari voluere com o diabolo, non potere caldere com Cristo. Quem quiser brincar com o demônio, não poderá gozar com Cristo. Quando nos acharmos em presença de Jesus no Tabernáculo, peçamos-lhe luz para detestarmos as ofensas que o magoam tão profundamente. Peçamos-lhe-á, não somente para nós mesmos, senão também para tantos irmãos nossos desviados. Senhor, fazei-me ver. Ó amabilíssimo Jesus, vós que sobre a cruz perdoastes aos que vos crucificaram e desculpastes o seu horrendo pecado perante vosso Pai, tem de piedade de tantos infelizes que seduzidos pelo espírito da mentira e com o riso dos lábios vão neste tempo de falso prazer e de dissipação escandalosa correndo para sua perdição. Pelos perecimentos Reservai-lhes um dia de misericórdia em que cheguem a reconhecer o mal que fazem e a converter-se. Protegei-me sempre com vossa poderosa mão a fim de que nem não deixe seduzir no meio de tantos escândalos e não venha ofender-vos novamente. Fazer que me aplique tanto mais aos exercícios de devoção quanto estes são mais esquecidos pelos iludidos filhos do mundo. Atendei, Senhor, benigno as minhas preces e soltando-me das cadeias do pecado preservai-me de toda adversidade. Ó doce coração de Maria sede sempre a minha salvação. Assim seja. Amém.